Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com alegria, seja bem-vindos a minha humilde viajada Mais uma aí, né? Mais uma viajada, mais um dia abençoado É só motivo de agradecer a Deus, né? Então, seja bem-vindos a minha humilde viajada Muito obrigado sempre pelo carinho, pelo respeito, pela consideração Pelas curtidas, pelos comentários, pelas visualizações, né? Assim começa mais um dia hoje, dia 1º, 1º do 5º 1º de maio, dia do trabalhador, nós estamos como? Trabalhando O mais justo que existe é isso, né? Para trabalhar, porque se nós não trabalhar, o Brasil para, né? Alguns, né? Devido aos seus trabalhos, tem a opção de estar de folga, né? O trabalho, ele... de alguns, né? Como se diz, ele promove, né? Essa opção de poder descansar, né? Mas o meu, não, né? Não podemos parar hoje, então... Bora trabalhar, bora pra frente Que é o progresso do Brasil Bom dia! Rodovia BR-262 Peguei a Limbetim Estou vindo aqui, sentido Joatuba Aqui já é Joatuba Já vem Joatuba Florestal Pará de Minas Bom despacho E vai embora, hein? Até... Ela vai lá no... Araxá Uberaba Até Bom despacho Ela é... Até Bom despacho Não Até Nova Serrana Ela é duplicada De Nova Serrana Para a frete Até lá no Uberaba Ela é Pista Simples Eu achei que ia haver Algum projeto, né? Alguma força de vontade Do governo agora Desse... Desse período, né? Do último período E foi reeleito, né? Ele é do Araxá Achei que ia, né? Porque uma rodovia Que tem muito caminhão grande Mas não houve essa... Esse apoio, né? E parece que... Dava ia demorar um tempinho Para duplicar É... Belo Horizonte O Uberaba Tinha que ser toda duplicada Muito veículo grande Muito caminhão Um caminhão 30 metros Muito caminhão 25, 26 metros Tanto no granelheiro Quanto na caçamba Que é uma... Uma rota forte Baú Muito caminhão Tanque É uma rota que... Vamos lá Ovo Mineiro Vamos cobrar Vamos duplicar Vamos asfaltar aí Fazer uma pista Duplicada Boa Porque é de necessidade Do povo mineiro Tanto por escoamento melhor Quanto para o trânsito E tudo mais, né? Aqui tem a saidinha A direita Para Juatuba Aqui tem uma ambé E também Antes do viaduto ali Ó A saída para Juatuba, né? Vai pegar aqui É pegar Juatuba Viadupres Passou de bar Do viaduto Contornou Subiu em cima Vai sentido Matheus Leme Divinópolis Capitólio Isso mesmo Formiga Argos Vai dar lá em Vai dar lá em Ribeirão Preto Se quiser São Sebastião do Paraíso São Sebastião do Paraíso Tem opção ali Para sair em Ribeirão Preto Matheus Leme Para frente A Cajuatuba Então é isso aí Vamos que vamos Um pouquinho do Brasil Um pouquinho das nossas estradas Um pouquinho do que Passamos aí todo dia Nessas rodovias Um pouquinho do meu dia a dia Um pouquinho do meu trabalho Vamos que vamos Vou ter para cortar Com o rapaz Aí é meio devagar E eu estou mais pesado E ele está vazio Só aquele rapaz Marado dele mesmo E vou voltar para trás E vou voltar para trás Porque senão vai atrapalhar O fluxo É melhor ir mais devagar Porque eu não vou conseguir Cortar ele É um baú Câmera fria É um baú Veio com refrigerado As pontacargas frias O meu é um baú seco Sem refrigeramento Logo na frente Aqui vai ter o Palácio do Automóvel É onde fica Onde tem lelões de carros Carros que não foi pego Pela polícia Foi prendido Não foi buscado Aí tem os lelões Hoje está um dia lindo Não dá para pegar bem Aí pelo vídeo Aí está céu azul Ontem Em alguns bons lugares Choveu Choveu bastante Nesse final de semana Tanto sexta Quanto sábado Quanto domingo Teve chove Em algumas regiões Aqui De Minas Mas hoje Dia maravilhoso Dia perfeito Eu estou na 262 Eu estou sentindo Trem agroneiro Eu vou para Goiânia Goiânia Goiás Espero que lá também Esteja bonito Com o caminhão Limpinho A gente lava Dá uma pulida E tudo mais É muito bom A gente poder andar Sem chuva Que fica Nota 1000 Então é isso aí BR262 Logo na frente Ali tem um acesso A cidade Chama Florestal A cidade Linda e bonita Que eu conheço Está pesado Vai devagar Não tem muita Comandar Está subindo Então é isso aí Deu para filmar Ali Saídinha ali Da Sentido Divinópolis Sentido Matheus Lênas De Itaúna De Minas Aí vem Divinópolis Vai ali Sentido Formiga Capitólio Vai embora Vai sair lá Em São Paulo É bem isso aí Olha Empresa nova Aqui Quer dizer Não é tão nova Não Eu nunca tinha reparado Com isso Em Proma A placa Pará de Minas 27 quilômetros Está bem pertinho 20 minutinhos Está lá Um retorno Aqui É o mesmo nível Retornar Voltar Sentido Petim Contagem Belo Horizonte Mas está com o KM 374 Sentido Oeste E vamos que vamos Já já Aqui na frente Igual eu disse Palácio Lênhóis Para o nosso automóvel Nossa É onde ficam os veículos Da região de Minas Muito veículo Aprendido E tem lelões Tem lelões Direto De automóveis Caminhões Quares tipos De veículos Então pessoal Vamos estar aqui Finalizando o vídeo Se não vai ficar muito grande Agradeço a todos Sempre aí Pelo carinho Pela consideração Bem aqui Tem muito lelão De carro Palácio Dos leilões Palácio Dos leilões Que faz parte De Ajoatuba Universidade Federal De Viçosa Campos Florestal O campo Rio Florestal Florestal vai sair Essa saída direita Aqui vai embora Então é isso aí pessoal Obrigado Deus abençoe a todos Que tudo de bom Ó que vamos iki Um 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 Um